Paz e bem, salve Maria Imaculada! Vamos acompanhar o Salmo e as leituras de hoje deste domingo, dia 6 de junho, décimo domingo do tempo comum. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. A primeira leitura é a leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 129. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança. Espere em sua palavra. A minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. A segunda leitura de hoje é a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo Espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimemos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que se a tende em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E se você gostou do vídeo, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário, o seu amém. Se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé ativando o sininho. E aproveita e deixe na descrição desse vídeo um link para você acessar e baixar gratuitamente uma rede social católica chamada Céu. Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada.